A um certo tempo atrás eu era triste O que eu era, não quero lembrar jamais Sei que era um pobre pecador Em minha vida nunca existia paz Era levado pela mão do inimigo Igual a folha que o vento leva e traz Quando estava já na beira do abismo Foi socorrido pelo verdadeiro Pai Quando não tinha Jesus Cristo em minha vida A vaidade era minha companheira Muitas vezes me jogava na bebida E quantas vezes eu chorava a noite inteira Hoje me encontro no meio da irmandade Sei que este povo ao meu favor muito orou Pedindo a Deus que me mostrasse a verdade Graças a Deus, por Jesus Cristo salvo estou A伏 Ehi Obrigado.